Fala Trader, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Edson Trader, o seu canal da E-Trader, eu sou o Edson, do canal Edson Trader, e hoje a gente vai fazer mais um estudo aqui rapidinho, tá pessoal? De uma estratégia bem legal que aconteceu hoje no mercado, hoje não operei, mas quando fui dar uma olhada agora ali, eu vi uma estratégia muito legal que a gente poderia ter pego, tá? E poderia ter feito um lucro bem legal no mini dólar, beleza? Então eu vou mostrar pra vocês essa estratégia aqui no quadro, e logo após a gente vai lá no gráfico, que eu vou mostrar pra vocês lá na prática, lá no gráfico, como que aconteceu isso no mini dólar hoje, beleza? Mas antes de mais nada, já deixa eu te pedir pra deixar o likezinho aí embaixo no vídeo, pra ajudar o canal a crescer e levar mais conhecimento a mais pessoas aí, tá? Porque de repente tem mais, ou melhor, de repente não, tem pessoas procurando o mesmo assunto que você querendo aprender mercado financeiro, e quando você dá um like aí no vídeo aí, o YouTube entende que você tá gostando do vídeo, que o conteúdo é relevante, e vai levar esse conteúdo, esse vídeo pra mais pessoas que estão procurando pelo mesmo assunto, beleza? Então ajuda aí o canal aí, não custa nada, deixa aquele likezão bonito aí, já se inscreve no canal se não é inscrito, tá? E ativa o sininho de notificação pra ser avisado dos nossos estudos diários aqui, beleza? Então vamos lá pro quadro pra gente ver a estratégia, tá? A estratégia é a seguinte, ó, é ondas de hélio mais fibonacci, tá? O que que significa? Acho que a maioria de vocês deve conhecer, se não conhece, ondas de hélio, é uma tendência a qual hélio, tá? Que criou essa teoria, diz que o mercado se move em ondas, ou seja, ele se move assim, ó, correto? Ele se move em ondas, tá? Mas ele diz também que a primeira onda, tá? Resumindo bem aqui pra não ficar muito grande, a primeira onda, ela tem uma impulsão, De tamanho grande Aí, a segunda onda, ele tem, ele faz na verdade uma correção, tá? Uma correção, ou seja, depois da primeira onda de impulsão, a segunda é apenas uma correção Pra ela voltar numa outra onda de impulsão, de tamanho igual ou proporcional à primeira onda, tá? De tamanho, de proporção, assim, a 100% da primeira onda ou mais, tá? Então ele faz a primeira onda, faz a correção e faz a segunda onda, tá? E daqui ele prossegue. Mas o que que acontece? A estratégia é ondas de Eriot mais Fibonacci, tá? Fibonacci é uma ferramenta que nós temos na plataforma, que foi criada por Leonardo Fibonacci, acho que é esse o nome, não me lembro, tá? Que ele fez alguns cálculos, né? Que pra nós servem como suportes e resistência, tá? Então o que acontece? Lá na plataforma a gente tem essa ferramenta Fibonacci, que eu vou mostrar pra vocês, pra quem não conhece, mas creio que a maioria conhece, então ele nos dá uma proporção de suportes ou resistência baseado em alguns cálculos que ele criou, tá? Então lá nós temos 0%, tá? Vou colocar aqui, ó, só pra você ter uma base, tá? Tem 0%, depois ele tem aqui 38,2%, tá? Depois ele tem 50%, tá? 50%, depois ele tem 61%, 61,8%, tá? E depois ele tem aqui 100%, tá? Esses aqui são patamares do cálculo que Fibonacci criou e que nos servem como suporte ou resistência quando a gente traça ele baseado também nas ondas de Elliot, quando nós juntamos um com o outro, tá? A estratégia é o seguinte, se o mercado tá numa alta como aqui, ele fez a primeira impulsão, certo? Então ele deu a primeira onda de impulsão. Ele vai fazer, então, a correção, que é a retração desse movimento, pra depois ele voltar a subir no movimento primário, que é essa onda de alta aqui, tá? Só que o que acontece? Quando ele começa a fazer essa correção, ó, deixa eu apagar aqui. Quando ele começa a fazer essa correção, o mercado subiu, quando ele começa a fazer essa correção, a gente vai ver alguns padrões de candles aqui sendo formados, tá? Quando ele começa a fazer essa correção, significa também que ele encontrou uma certa resistência nesse patamar de preço. Então ele começa a colocar alguns candles de força, no caso dos vendedores, pra baixo, tá? Fazendo aqui, então, uma correção ou retração desse movimento de alto dessa primeira onda. Então ele volta aqui, tá? Começa a fazer essa correção, tá? Quando ele faz os três primeiros candles, mais ou menos, que a gente vê que tá tendo uma força, o que a gente já faz? A gente já identifica que ele tá começando a retração ou correção desse movimento, tá? Dessa onda aqui, ó. Certo? Nesse momento, quando a gente percebe dois, três quilos de força, né? No início dessa retração, que é a segunda onda, tá? Essa aqui seria a primeira onda, tá? Primeira onda. Tá? E essa daqui seria a segunda onda. Começando, tá? Segunda onda, que é a correção. Então quando a segunda onda começa e nos dá alguns candles aqui de força, né? E a gente identifica isso logo no início, a gente pega a ferramenta de Fibonacci e traçamos a ferramenta de Fibonacci no fundo onde começou essa primeira onda, tá? No caso aqui, tá? E puxamos a Fibonacci até o topo dessa primeira onda. Quando a gente faz esse, quando a gente traça esse, essa Fibonacci do fundo até o topo, porque ele tá numa alta, né? Na primeira onda, e a segunda não começa a se formar, a gente vai ter então esse cálculo aqui que a gente acabou de ver aqui do Fibonacci. Eu vou fazer aqui de novo, aqui, ó. Nós temos aqui, ó. Zero por cento, tá? Aí nós temos também trinta e oito vírgula dois por cento, tá? Aí nós temos cinquenta por cento, temos sessenta e um vírgula oito por cento, e temos aqui a retração de cem por cento, que é o máximo dela, tá? Então, esses patamares aqui de Fibonacci são patamares de suporte, tá? Por quê? Porque o mercado encontrou uma resistência aqui em cima, começou a fazer retração ou correção, que é a segunda onda, e ele tende a vir, geralmente, entre sessenta e um vírgula oito por cento de Fibonacci, cinquenta e um vírgula oito por cento de Fibonacci, e até trinta e oito vírgula dois por cento de Fibonacci. Após isso, ele encontra aqui um suporte, tá? Faz padrões de candle aqui de força, tá? Os compradores retomam a força depois de tomar esse fôlego aqui, e voltam, então, a subir na terceira onda, tá? Então, quando a gente junta essas ondas de Elliot com Fibonacci, a gente não tem a primeira onda, tá? Aí, quando ele começa na segunda onda, nos mostra aqui uns padrões de candle, querendo fazer, já começando a retração, a gente já joga Fibonacci. Quando ele chegar aqui entre cinquenta, sessenta e um, trinta e oito por cento de Fibonacci, que são os suportes que ele nos dá, ele vai colocar aqui candles de força dos compradores, agora tomando fôlego para poder voltar a subir, tá? E continuar o seu movimento de alta. Aí, nesse caso, o que que acontece? A nossa entrada ficaria onde? Quando ele começa a voltar aqui no movimento, ó, os compradores vão, então, colocar padrões de candle, com candles de força aqui, tá? Confirmando, tá? Aí, então, a nossa entrada ficaria aqui, tá? Nossa entrada, tá? Nosso stop ficaria aqui embaixo, desse fundo, tá? Stop, tá? E o nosso alvo ficaria nesse topo aqui, tá? Ó, nosso alvo. Ficaria aqui nesse topo. Aí, então, o mercado viria na terceira onda, tá? Pegaria aqui o nosso alvo e continuaria ele pra cima, tá? Formando as suas ondas aí. Então, essa é a estratégia das ondas de Elliot mais Fibonacci. Recapitulando, é quando o mercado faz a primeira onda. Aí, ele começa a fazer o pullback, tá? Daqui, a gente traça a Fibonacci, tá? Quando ele começa a segunda onda, a gente traça, então, a Fibonacci do fundo desse movimento, do início dele, até o topo desse movimento. Aí, aqui, a gente vai ter os patamares, tá? Do Fibonacci, que a gente viu que aqui tem 100%, 61,8%, tá? 50%, 38%. Então, quando ele chega aqui, entre 61, 50, 38%, aí, ele começa, então, a colocar candles de força, tá? Nossa entrada, então, é aqui, após os candles de força. Entrada. Nosso stop fica aqui embaixo desse fundo. E o nosso alvo, aqui, nesse topo que formou aqui, tá? E o mercado volta, então, confirmando, e pega o alvo lá no topo, tá? Então, essa entrada vai, sempre que após ele confirmar os candles de força e 50% de Fibonacci, tá? E o nosso alvo, lá nesse topo, né, que ele fez, tá? Essa é a estratégia de ondas de Elliot mais Fibonacci, que é uma estratégia muito legal. E eu vou mostrar agora, direto, no gráfico, pra você entender melhor como que fica, tá? Essas e outras estratégias e outros treinamentos, você vai ver no nosso curso de treinamento, tá? Três de sucesso, que a gente tá preparando aí, pra quem tá começando aí no Day 3, beleza? E quer começar a operar na bolsa de valores, tá? Então, vamos lá pra tela lá, que eu vou mostrar pra vocês, lá no gráfico, na prática, essa oportunidade que deu hoje, com essa estratégia de ondas de Elliot mais Fibonacci, que daria um belo trade hoje, beleza? Então, vamos pra tela do gráfico. Beleza, trader, então aqui já, na plataforma aqui, direto no gráfico aqui, na tela aqui do computador, vamos dar uma olhada, então, nessa estratégia aqui. Então, olha só, aqui no gráfico do mini dólar, 5 minutos, tá? A gente vê que, no último trader, o mercado desceu aqui, tá? Num canal de baixa, tá? E no fim do pregão da sexta-feira, passada, ele começou a romper aqui, tá vendo? Começou a romper, voltou, depois tentou de novo, o mercado encerrou aqui, tá? Aí hoje ele abre, então, com gap de alta, tá? Um gapzinho pequeno de alta. Forma aqui um candle de força, tá? Sinalizando aqui uma possível vontade, tá? Interesse dos compradores em fazer o mercado subir. Ele sobe um pouquinho, encontra uma resistência aqui, tá? Que foi onde os vendedores romperam aqui com candle de força, tá? Jogando o mercado pra baixo. Sofre essa resistência, desce, fecha o gap. Após isso, ele forma aqui, ó, um padrão de candle chamado rara mídia alta, tá? Olha aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, esse aqui é um padrão de candle, ó. Que se chama rara mídia alta, tá? A gente ensina isso no treinamento aí, pra você que quer aprender aí, tá? Então, é quando o corpo dos compradores é menor do que o corpo dos vendedores, tá? Até na metade desse corpo dos vendedores, numa região de suporte, tá? Após isso, ele tende a subir, tá? E foi o que aconteceu, tá? Aí, olha o que que aconteceu. Depois disso aqui, depois desse rara mídia de alta aqui, ó. Olha só quanto que o mercado subiu aqui nessa primeira onda. Olha lá. 27 pontos, ó. Quase 28 pontos, tá? Então, essa daqui foi a primeira onda de Elliot que a gente estudou ali, tá? Ele fez essa primeira onda, ó. Ó. Fez a primeira onda, certo? Daí, então... Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Daí, então, ó. Deixa eu jogar um pouquinho. Ele começa, tá? A fazer a segunda onda numa retração ou correção, tá? Olha aqui, ó. Ele faz essa retração, essa correção, tá? Porque ele encontra aqui, ó. Olha só. Uma resistência aqui atrás, ó. Olha só. Ele encontra uma resistência aqui atrás, olha lá. Ele bate justamente nessa resistência aqui atrás, onde é que fez o mercado descer, tá? Olha lá. Então, quando ele encontra essa resistência, ele começa a fazer a retração, tá? Que é a correção desse movimento aqui da primeira onda, tá? E essa retração aqui, essa correção, seria então a segunda onda, é a segunda onda, tá? Só que quando ele começa a fazer essa correção, olha aqui. Ele começa a colocar esses candles de força, tá? Primeiro ele deixou esse paviozão, simbolizando aqui a rejeição dos vendedores nesse mesmo patamar de preço nessa resistência, tá? Depois eu deixo um 2 e logo após eu coloco um candle de força, tá? Então, depois eu coloco outro candle de mediano e aqui a gente vê que o mercado começa a cair numa retração, ou seja, numa correção desse movimento, tá? Quando essa segunda onda começa a acontecer, tá? Aí a gente pega a ferramenta Fibonacci, tá? Ó, vou pegar aqui o Fibonacci. Peguei aqui a ferramenta Fibonacci. E a gente traz então a ferramenta Fibonacci do fundo, do início dessa primeira onda, tá? Que é essa primeira onda de impulsão. Então, traça aqui do fundo dela até o topo dessa onda, tá? Olha lá, até o topo dela, tá? Vou chegar um pouquinho mais pra cá pra você ver melhor. Aqui estão então os patamares de suporte que eu falei do que o Fibonacci calculou, tá? Que nos servem de suporte e resistência. Então, olha só. É 0%, 38,2%, 50%, 61,8% e 100%, que é a máxima que seria então aqui no topo, tá? Então, quando ele começa a fazer essa retração, ele tende a vir sempre em 61%, 60,8% de Fibonacci, ou 50% de Fibonacci, que foi o caso aqui. E, às vezes, ele tende a vir até aqui no 38,2% de Fibonacci. Então, esses são patamares de suporte nessa correção, no caso de uma alta, tá? E quando ele chega nesses patamares, a gente tem que esperar padrões de Kendall, que foi esse caso aqui. Olha só. Olha aqui. No caso, ele chegou em 50% de Fibonacci nessa retração, tá? Aí ele faz um padrão de Kendall, tá? Olha só. Esse padrão de Kendall aqui, no caso, seria um piercing, tá? Que um piercing no suporte seria uma reversão para continuar, um movimento anterior que seria de alta, tá? Então, ele daria continuidade a essa alta, ou uma reversão para uma alta. Isso se dá no suporte, esse padrão de Kendall, tá? Mas aqui, a gente pega como suporte essa retração, que no caso está aqui em 50% de Fibonacci, tá? Então, ele faz esse padrão de Kendall aqui, que chama-se piercing, tá? E logo após isso, então, ele começa a subir. Olha só quanto que ele subiu após esse padrão, ó. Ó, subiu aqui. Ó, 10 pontos, tá? Então, é outro padrão de suporte também que a gente tem, que pode traçar aqui. Olha só. O mercado subiu, desceu, tá? E aqui, ele formou o quê? Uma resistência, tá? A resistência de hoje, ó. Nesse Kendall aqui, tá? Então, a gente tem aqui uma resistência. Deixa eu colocar uma linha vermelha aqui, ó. Tem uma resistência, tá? Então, o mercado subiu, sofreu essa resistência, que é essa mesma resistência aqui de trás, voltou a cair, tá? Quando ele volta a subir, que ele rompe essa resistência, a regra diz que uma resistência rompida torna-se um suporte. E quando o mercado rompe aqui, vai lá em cima e volta na retração, na correção, que é a segunda onda, encontra 50% de Fibonacci, olha onde é que ele encontra também aqui. Justamente essa resistência que foi rompida, que agora é um suporte, tá? E eu vou mudar essa cor aqui agora, que eu gosto de colocar uma corzinha verde no suporte. Então, quando ele volta a testar essa resistência rompida, ele vira um suporte, tá? Só que pra ele confirmar esse suporte, ele tem que colocar padrões de candles e voltar a subir no movimento anterior, tá? Que é essa primeira onda aqui de alta. Então, ele volta a subir, olha lá. Tá? Então, ele tem duas, nós temos três confirmações aqui pra poder entrar nessa operação. Primeiro, ele subiu, volta na retração, na correção, vem 50% de Fibonacci. Após vir 50% de Fibonacci, que é uma região de suporte, ele coloca um padrão de candle, de candle, que é o piercing. E o piercing numa região de suporte é uma reversão ou uma continuação pro movimento anterior, tá? Então, a gente tem um suporte de 50%, tem um padrão de candle aqui nos confirmando a entrada. E além dessas duas confirmações, nós temos então uma resistência que foi rompida e ao voltar, ela é testada essa resistência perto aqui dos 50% de Fibonacci, deixando também esse padrão de candle. Então, nós temos três confirmações aqui pra entrar nessa operação. Então, logo após isso, o mercado faz a terceira onda, tá? Então, a nossa entrada ficaria aqui, ó, após esse candle aqui, ó, tá? Que seria o piercing ali, tá? Então, a nossa entrada ficaria aqui, tá? O nosso stop ficaria abaixo aqui nesse fundo, tá? Ficaria aqui, ó. Tá? Deixa eu colocar uma corzinha amarela aqui pra poder diferenciar. Acho que tá dando pra poder ver aí, né? Entender. Beleza. Então, a nossa entrada ficaria aqui, o nosso stop ficaria aqui embaixo e o nosso alvo ficaria onde? Opa! Ficaria aqui, ó, nesse topo. Olha lá. Colocar uma corzinha amarela aqui. Olha só que legal. Então, essa é a estratégia das ondas de Elliot mais Fibonacci, tá? Ele fez a primeira onda de impulsão, começa a fazer, então, a segunda onda na correção, tá? A gente percebe aqui que é luz de força. Logo que a gente percebe isso, essa segunda onda começando a se formar, a gente traz, então, a Fibonacci do início dessa primeira onda, que é a impulsão, até... que é o fundo dela aqui, no início, que é o fundo, até o topo dela, tá? Aí, ele vai chegar nos patamares de 50%, 61% ou 38% de Fibo, tá? Quando ele chega nesses patamares, a gente espera uma confirmação com um padrão de Keno como esse. E daqui começa... E aqui seria, então, a nossa entrada o nosso alvo seria nesse topo, nosso stop aqui embaixo, e foi o que se sucedeu, tá? Então, essa é a estratégia de Fibonacci mais... Elliot mais Fibonacci, tá? E após isso, olha lá, o mercado veio aqui, pegou a on... pegaria o alvo, tá? Você pode colocar um pouco mais... o alvo um pouco mais abaixo aqui, tá? Do topo. Você tem mais chance de... o alvo ser pego. Às vezes, se você botar muito aqui em cima, pode ser que ele não consiga subir na primeira tentativa igual aqui e voltar, tá? E às vezes pode vir até a destopar. Então, coloca sempre um pouco mais abaixo, que assim, ó... que aí tem mais chances dele pegar o seu alvo, tá? Só que depois ele volta a descer, fica trabalhando aqui, ó... em 61% e volta a subir, então, e rompe esse topo aqui anterior e vai testar a outra resistência lá em cima que nós marcamos aqui. Olha lá. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, então, dessa dica de hoje, essa estratégia, tá? Eu não operei, mas... quando eu vim aqui depois dar uma olhada aqui nesse gráfico aqui de hoje, eu percebi, então, essa aqui poderia ser uma entrada aqui e um alvo, um trade bem legal de ter sido feito aqui, tá? Dava pra pegar aqui, então, mais ou menos aqui uns... 10 pontos aqui, praticamente. Olha lá. 8 pontos, 9 pontos, 10 pontos daria pra pegar, tá? Nessa estratégia aqui. Então, e agora ele chega lá nessa resistência, ó, deixa o martelo, começa a colocar quendros de força aqui nos vendedores, ele pode estar fazendo aqui um pullback aqui, tá? Então, ó, espero que vocês tenham gostado dessa estratégia de hoje, a dica de hoje, pra não ficar sem o vídeo de hoje aí no canal, tá? Dos nossos estudos, do nosso estudo de hoje, eita! Espero, então, que você tenha gostado dessa dica de hoje. Se você gostou, então, corre aí, deixa aquele like pra ajudar o canal, beleza? Se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificação e compartilha aí com os amigos pra gente levar esse conhecimento a mais pessoas, beleza? E você que tá começando aí no Day Trade, fique esperto que a gente tá preparando um material bem legal aqui pra iniciantes, tá? No Day Trade. Então, você vai aprender essa estratégia aqui, leitura de Kendall, leitura, análise técnica, tá? Análise gráfica, figuras gráficas, então você vai aprender bastante coisa pra começar aí e operar, então, no mercado financeiro, tá? Você que tá começando aí, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado, compartilha, deixa o like e até amanhã. Fique com Deus. Fui! Fique com Deus.